Pega esse terra, terra seca Pega o terra seca Pega essa escadeira pra cima, Jesus Pega o terra, terra seca O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 o pastor? O que é isso? 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 Deus? O que é isso? 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 Amém? O que é isso? 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 O que é isso?